Olá pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e trago para vocês mais um vídeo para a playlist do canal, só Xbox 360. Bom pessoal, recentemente eu comprei um HD interno de 120GB genérico para o meu Xbox 360. Fiz a instalação do HD no meu console corretamente, liguei o meu videogame normalmente, fui em configurações, sistemas e em armazenamento. E o HD não foi reconhecido e já bateu aquele desespero, meu HD veio danificado. Mas se você também está com este mesmo problema, não se desespere, neste vídeo vou mostrar como fazer o HD ser reconhecido pelo console. Para isso vai ser necessário ter um computador, e se no seu caso você tiver um notebook, você vai precisar de um cabo como este, com uma conexão SATA para USB. Ou, se você tiver um computador de mesa, você pode estar conectando o HD do Xbox 360, diretamente na placa mãe com o PC desligado, ok? Aqui no meu caso, vou estar conectando o HD no notebook, com o cabo SATA para USB. Este cabo é super barato, dependendo de onde você mora, você vai pagar entre 15 a 20 reais. Bom, com o HD do Xbox conectado no computador, vamos para a tela do PC. Bom pessoal, aqui na tela do computador, vocês vão em meu computador. Como vocês podem ver, o HD do Xbox 360 também não foi reconhecido pelo computador. Então, vá em este computador, e clique com o botão direito do mouse, e vá em gerenciar. Nesta tela, clique em gerenciamento de disco. Vai abrir esta tela, e vai aparecer todos os HDs ou SSDs conectados ao computador. Vocês vão descer a tela, e o HD do Xbox 360 vai ser reconhecido como não alocado, com esta listra em preto. Aqui, vocês vão verificar se está online. Se tiver offline ou disco, clique com o botão direito do mouse, e clique online. Agora, clique com o botão direito, sobre esta lista em preto, e clique em novo volume simples. Nesta tela, clique em avançar, clique em avançar novamente, e clique de novo em avançar. Nesta tela, altere somente esta opção, para este formato, XFET. E clique em avançar, e em concluir. Pronto, o HD do Xbox já foi reconhecido pelo computador. Como vocês podem ver, a listra ficou em azul. Agora, só desconectar o HD do Xbox 360 do computador, e instalar no console normalmente, que o HD vai ser reconhecido. Lembrando pessoal, que este HD do Xbox 360, não é original. Mas, se o seu for original, é só fazer este procedimento, que também vai dar certo, ok? Vou instalar o HD novamente, ao console, e está ligando o Xbox 360. Aqui na tela do console, vou em configurações, sistema, e em armazenamento. Como vocês podem ver, o HD foi reconhecido. Só vocês curtir, este excelente console, com o seu novo HD instalado. Bom pessoal, é isto aí. Vou ficando por aqui. Mas, antes de ir, peço que deixe seu like no vídeo. Inscreva-se, se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri